Música Saída do São Paulo, vai começar mais um jogo do Brasileirão. Autoriza o árbitro, apita André Luiz Castro de Goiânia. A bola vem em direção ao comando de ataque, vai chegando o Sport, arriscou Moacir a batida. Quando abriu ali o Moacir para receber a bola, o Riccieli foi quem bateu para o gol, o primeiro chute aqui do Riccieli para a cobrança da falta, Jadson. Está a dois passos da bola, vem São Paulo, partiu Jadson, suspendeu para a área, magrão, consegue rebater e assistente de novo, não vale a conclusão do lance, e assistente a Janete Arcanjo já estava com a sua bandeira erguida, marcando o impedimento. Veja aí, o momento que sai a bola na cobrança do Jadson. Noriego Rodolfo era um dos que estavam no lance e adiantado. Havia três jogadores do São Paulo em posição irregular, impedimento bem marcado. Posição normal do Ademilson, aí chegou o Diego Ivo, Ademilson ainda, Douglas, pé esquerdo, fez o cruzamento, e aí está marcado o impedimento. Dentro da área o Maicon girou para tentar a batida, e você está vendo a assistente marcando este impedimento de forma equivocada, Maurício Noriega. Esse só ela viu porque não aconteceu, né, e era uma chance claríssima de gol para o São Paulo, Maicon receberia cara a cara, depois na finalização ele não conseguiu acertar até porque parou um pouquinho na jogada. Mas houve a precipitação da auxiliar, né, foi levada ao erro aí pela velocidade da jogada, e um erro feio. Número dois, que também faz parte do quadro da FIFA, Janete Mara Arcanjo aqui no Morumbiol. Olha o São Paulo, o William José, na cara do gol para fazer, bateu em cima do Magrão. Com 12 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi, o William José teve a grande chance para marcar para o São Paulo, aí vem no contra-ataque o time do esporte. A entrada do William José deu um tapa na bola, olha que lindo. E nesse lance a assistente não marcou absolutamente nada, porque de fato aí o William José não estava impedido. Recebeu a bola em posição legal. E aí o Maicon tomou a bola, tocou no Ademilson, vem para receber, Maicon de novo. Armou para o pé direito, pode bater, Ademilson encosta, parece como opção. Bola para ele, olha a chance. Magrão! Impressionante o gol que perde Ademilson. Tudo certinho até aí. O Maicon passou e que passe, né, com precisão. Ademilson bate no cantinho e o Magrão consegue espalmar essa bola na principal defesa do jogo. Batei aqui no Morumbi. Se lamento o Ademilson. Fechou Rafael Tolói, voltou para o Gilberto, atirou para o gol, Rogério Senne faz uma grande defesa do goleiro do São Paulo. Agora com o Esporte de fora da área, na batida para o gol do Gilberto, a defesa no cantinho. Para a cobrança de falta, o time do Esporte, duas opções, Felipe Azevedo e Reinaldo. Vem o Felipe Azevedo direto para o gol e a bola vai para a linha de fundo, só tiro de meta para o São Paulo. Chega aqui no ataque o Esporte, Felipe Azevedo. Ele com o Cortez, puxou para a área Felipe Azevedo. Rolou para trás, a batida do Gilberto para fora. Gilberto é um jogador que arrisca muito. A bola sobra para ele, não importa o posicionamento. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Marquinhos Gabriel partiu, suspendeu para a área, tentou o Alisson de cabeça. Chegou para o Felipe Azevedo, escorregou na hora da finalização. Olha a chance do time pernambucano e a batida do Williams para a linha de fundo. A bola sobe, desvia no meio do caminho, o jogador do Esporte fica pedindo um toque, um pênalti. Se desespera o Williams, lamenta na marcação do árbitro goiano. Já já nós vamos rever aí, já estamos com a imagem recuperada. E o momento da finalização do Williams. Maurício Noriega. Não leva a mão em direção à bola ao Michael, que é o que deve ser avaliado pela arbitragem. Marcação é feita pelo Alisson. Ademilson passou no primeiro momento, tentou pé direito, bateu fraco para o gol Ademilson. E aí chega o Magrão para a nova defesa. Chegou o Tobi, cortando o barato do atacante do São Paulo, o Ilhão José. Vem na velocidade, no contra-ataque, o Esporte Felipe Azevedo, para o Gilberto, a batida, para o gol. Na rede, pelo lado de fora, assustando a torcida do São Paulo aqui no Morumbi. Um contra-ataque armado de uma forma gigantesca. O Felipe Azevedo arruma e da entrada da área, o Gilberto atira para o gol. A bola balança a rede do lado externo do goleiro Rogério Sene. E quase o Esporte, então, faz o seu gol aqui no Morumbi. Marcação do Diego Ivo em cima dele. Ademilson girou, trouxe aqui para o Douglas. Vai chegando o São Paulo. Olha que bom movimento ali na área. Douglas, na tentativa do cruzamento. O Magrão chegou na primeira trave para ficar com a bola. Ademilson balançou o corpo. Boa jogada, se projetou, foi para a defesa. O cruzamento, Ademilson. Ninguém do São Paulo ali para finalizar o lance na segunda trave. E aí o Gilberto faz o lançamento. Coloca lá na frente. Felipe Azevedo. Falhou o zagueiro do São Paulo, o Rodolfo Felipe Azevedo. Para trás, olha o Hugo Rogério Sene. Uma pancada do Hugo. O Rodolfo não está bem, está mancando ainda. Foi desarmado pelo Felipe Azevedo. Não conseguindo buscar esse resultado. Mas não é só por falha do São Paulo. A gente está vendo de novo aquele lance. O toque, o chute do Hugo. O Hugo é um jogador muito mais objetivo que o Williams, né? Ele deve melhorar o time do esporte. E o Tobi vinha fazendo um grande papel como zagueiro. Foi de novo deslocado para o meio campo. Para a entrada do Ed Carlos como zagueiro pela direita. Traz para Denilson. Encosta Douglas. Já domina Douglas. O passe é para o William José. A posição normal na área. Vai fazer. Bateu para o gol. E a bola desvia na zaga do esporte. E vai para a linha de fundo. Os jogadores do esporte reclamam com a arbitragem. Principalmente com o assistente. Do posicionamento do William José. E aí, Maurício Noriega. O William José estava na mesma linha. A cobertura é que foi preciso. Não havia impedimento. Mas a cobertura na chegada ali, me parece, do Richelli. Foi perfeita. Vem para a batida de escanteio. Já, Edson. A pressão agora do São Paulo. Já, Edson ergueu para a área. O desvio. A bola passa. E sai pela linha de fundo na tentativa pelo alto do Rafael Toloi. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. E aqui vem São Paulo de novo. Lançamento na esquerda. Cícero na área. Fez o cruzamento para o Ademilson. Chegou tirando o Diego Ivo. Bola para a lateral. Arremesso para o São Paulo. De novo o lance com Cícero. Conseguiu fazer o cruzamento. A bola não chegou para o Ademilson. Com o trabalho de recuperação do Douglas. Fugiu bem da marcação. Douglas arrumou. Bateu para o gol. Ela desvia. Vai na trave. Olha a chance. Na sobra o Ademilson está impedido. Não vale a finalização. Não vale o gol do São Paulo. Não vale o gol do Ademilson. O assistente. Márcio Eustáquio Santiago. Marcou o impedimento. E veja. Tem que ser daí para frente. A batida do Douglas. A bola desvia. Vai no travessão. Na sobra o Ademilson. Chuta. O goleiro Magrão faz uma linda defesa. O Ademilson conclui. Põe no fundo das redes do goleiro do esporte. Mas o assistente já tinha levantado a sua bandeira. Marcando o impedimento nesse lance de gol do São Paulo aqui no Morumbi. Maurício Noriega. Marcou o impedimento que não havia. Há uma perna aberta do zagueiro do esporte. No momento em que passa o jogador do São Paulo. Faz o lançamento. É aí que tem que ser marcado o impedimento. No chute. Na finalização do Douglas. Nesse momento há condição para o Ademilson. Ele entra. Faz o gol. A jogada já está parada quando ele finaliza. A gente tem que ressaltar isso. Mas não havia impedimento. E aí Noriega mais uma vez o lance. Olha a perna esquerda aberta do zagueiro do esporte. Dando condição ao jogador do São Paulo. A imagem é muito clara. Aí ele avança. A bola bateu no travessão. Na volta. Ele vai fazer o gol no segundo lance. A defesa é incrível. Mas ele tinha condição. Só que aí o lance já tinha parado. Por causa do erro do árbitro assistente. Tenta a tabela com o Douglas. Deu certo a jogada. João Felipe na área. Fez o lançamento do Ademilson. Agora sim. Dominou. Para marcar. Saiu o Magrão. Para fazer a defesa. E de novo. Como trabalha o goleiro Magrão. E mais uma chance perdida pelo São Paulo. Aí de novo. O Ademilson recebe. Ajeita. Do pé direito para o pé esquerdo. E no movimento dele. O Magrão foi esperto. Se jogou em cima do Ademilson. Veja por esse ângulo lateral. E com as duas mãos. Conseguiu espalmar essa bola para a linha de fundo. Toloi ganhou do Magno Alves. O São Paulo aperta. Cícero para o Jadisson. Ameaçou bater. Vem um chute. A defesa espetacular. De novo. Do goleiro Magrão. Um chute violento do Jadisson. Ele traz para o pé direito. Olha para o gol. O Magrão estava adiantado. Estava na risca da pequena área. Voou. Fez a defesa. Magrão. Uma muralha hoje aqui. Olha o cruzamento. O Jadisson desvia. O Magrão de novo. Impressionante. O Magrão. Fecha o gol do esporte. O goleiro. Cruzamento. Essa bola vem. Ali no cantinho. Douglas. De novo. O São Paulo. Vai chegando pelo lado direito. Lançamento do Douglas. Posição normal. Olha o Cícero para marcar. Magrão. Espalmou Ademilson. Gol. Do São Paulo. Ademilson. 33 minutos do segundo tempo. Agora sim. Valeu o lance. O passe do Douglas para o Cícero. O Magrão salvou. E aí o Ademilson aproveitou bem a sobra. Desencanto São Paulo. Um chute violentíssimo de pé direito do Ademilson. Sai festejando. Comemora o São Paulo. Ademilson faz aqui no Murumbi. Agora um para o São Paulo. Zero para o esporte. Maurício Norega. A pressão no São Paulo era incrível. O time do esporte deixou de marcar bem. A posição do Cícero era legal no momento do lançamento. Não tem que haver reclamação. E por duas vezes seguidas o esporte errou essa linha de impedimento. O Magrão é um goleiro espetacular. Mas milagre ele não faz. Ou até fez até certo ponto. Aí na hora da dividida o Richelis chegou atrasado. E o Ademilson estufou a rede. O esporte vinha se defendendo muito bem. Parou de se defender. E aí não conseguiu suportar a pressão do São Paulo. Quatro gols. Está numa grande fase do garoto, hein, Jorge? Vem o São Paulo, o Cícero. Ademilson tocou e a bola bateu na rede do lado de fora do gol do Magrão. Quase o segundo gol do Ademilson. Tiro de meta, Magrão vem para a reposição. É bater o tiro de meta e o árbitro terminar no Morumbi. Aí está. Termina no Cícero Pompeu de Toledo. Acaba o jogo aqui no Morumbi. Vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo.